RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício a respeito do Teorema de Pitágoras. E temos o seguinte aqui. Lenny colocou uma série de lâmpadas em um fio que vai do chão até em cima de uma porta com 2,5 metros de altura, e, em seguida, ela estica o fio até um ponto no chão, que está a 6 metros da base da porta, existem 10 lâmpadas por metro de fio. Quantas lâmpadas, no total, estão no fio? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Bem, vamos tentar resolver isso aqui juntos e vamos começar fazendo um desenho que vai facilitar a nossa compreensão. Primeiro, eu vou começar representando a nossa porta aqui, e ela tem 2,5 metros de altura. O que está acontecendo é que Lenny coloca o fio aqui e vai até lá em cima na porta, e depois ela estica o fio até o chão, que está a 6 metros da base da porta. Então, primeiro, aqui nós temos os 6 metros até o ponto aonde o fio de Lenny vai, e isso quer dizer que o fio vai do topo da porta até aqui nesse ponto. e o que devemos fazer aqui é saber quantas lâmpadas tem nesse fio. E para descobrir isso, nós precisamos saber qual é o comprimento total do fio, ou seja, vai ser esses 2,5 metros aqui mais esse pedaço de fio. e se você perceber isso aqui forma um triângulo, um triângulo retângulo, eu posso presumir aqui que a porta está formando um ângulo reto com o solo, com o chão, e esse comprimento é a hipotenusa. Basicamente, nós temos que achar o comprimento desse fio e depois multiplicar por 10, já que nós temos 10 lâmpadas por metro de fio. Então, vamos achar esse comprimento aqui que eu vou chamar de h da hipotenusa e vamos utilizar o Teorema de Pitágoras. E nós sabemos que o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, esse cateto aqui eu vou elevar ao quadrado, então 2,5 ao quadrado, e eu vou somar com o quadrado desse cateto. Então, mais 6 ao quadrado. E 2,5 ao quadrado vai ser igual a 6,25 mais 6 ao quadrado, que é 36. E se eu somar isso aqui, isso vai ser igual a 42,25. E com isso, nós sabemos que a hipotenusa vai ser igual à raiz quadrada desse 42,25. Mas eu ainda vou segurar a hipotenusa com essa raiz, porque eu ainda quero fazer algumas coisas aqui. E aí eu te pergunto, qual é o comprimento total da corda? Pode ser que automaticamente você tenha respondido. É só tirar a raiz quadrada desse número aqui e nós vamos ter o comprimento do fio. Mas não, não se esqueça que aqui ainda tem 2,5 metros de fio. Então, eu tenho que somar isso aqui com esses 2,5 metros. Por isso, eu posso dizer que o comprimento do fio vai ser igual a 2,5 mais a raiz quadrada de 42,25. E depois que descobrimos isso, nós podemos multiplicar por 10 para descobrir o total de lâmpadas. Eu posso até utilizar uma calculadora aqui. E se eu calcular a raiz quadrada de 42,25, Então, 42,25 e eu extraio a raiz quadrada, isso vai ser igual a 6,5. E se eu somar isso com 2,5, isso vai ser igual a 9. E esse aqui vai ser o comprimento total da corda. Então, o comprimento da corda vai ser de 9 metros e nós temos que multiplicar isso por 10 para saber o total de lâmpadas. E com isso, o número de lâmpadas vai ser igual a 9 metros de fio vezes 10 lâmpadas por metro. E isso vai ser igual a 90 lâmpadas. E esse é o total de lâmpadas que Laine conseguiu colocar nesses 9 metros de fio. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! E aí E aí E aí E aí O que é isso?